Ora, 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 devochei mais uma vez. Quer dizer, não vai ter deboche hoje, vai ter indicação, é uma descarga da indicação. Porque o quê? Estreou com amor Vito, isso mesmo, Cristina. Série derivada do universo de com amor sai. E se você não assistiu, já assiste, né? Porque é muito legal, inclusive os livros também são bem legais. Eu digo os livros porque tem outros livros ali ambientados no mesmo universo. Confesso a vocês que eu estava bem animada de assistir Love, Victor. Porque eu gostei muito de Love, Simon e eu gosto do universo, eu gostei de como foi trabalhado. Mas eu estava preensivo também, porque, poxa, pensa aí. A gente amando já o Simon, a gente amando a história dele e tal. E você pega uma outra história ali relacionada, né? Parecida com a dele. Eu pensei que ia sair um pouco do tom, mas eles criaram um tom, assim, muito, muito legal. E, nossa, eu amei. Basicamente é o seguinte, o Victor, ele está numa família ali, né? Uma família religiosa, uma família latina, uma família com algumas tradições. E ele tem muito medo de se assumir, né? Para os pais, para os amigos. E é uma coisa que o Simon também tinha, mas a gente tinha ali pais super compreensivos, os pais super amorosos, né? Super legais. Com o Victor, mesmo os pais sendo muito legais, mas tem o preconceito, né? Muito ali, forte. Tem a questão religiosa, enfim. Tem muitas questões ali mais fortes do que com o Simon. Então, Love, Victor, por mais que tenha uma história parecida com a do Simon, ele traz uma história muito mais real, né? Muito mais próxima do que as pessoas vivem na pele. Isso me chamou muita atenção, porque por mais que Simon tenha cativado a gente, e a gente ame toda aquela história, né? Todo muito fofo, muito romântico. Eu acho que quando traz mais para uma realidade, né? Traz mais para esse lugar onde todo mundo se identifica, porque todo mundo já passou, acaba que física é melhor. São 10 episódios de 30 minutos, os episódios passam assim. Nesses 10 episódios, a gente tem o Victor tentando se conhecer, se encontrar, né? O Victor se encontrando e o Victor agindo com o que ele encontrou. Então, ele erra, ele acerta, mas ele está tentando externar, né? A verdade dele. Uma coisa super interessante também, que eu não esperava, porque eu não vi muitos spoilers da série, é que eu achava que a gente teria algumas referências a Simon, né? Por se tratar do mesmo universo, né? Do mesmo ambiente ali. Mas, além de ter referências diretas, né? A gente tem participação direta também, porque em todos os episódios, o Victor se comunica com o Simon por e-mail. Eu acho que isso não é spoiler, eu acho que isso estava nos trailers. Todo mundo já sabia que ia haver essa comunicação. Mas, assim, nossa, foi uma surpresa para mim, porque eu realmente não sabia, eu não fiquei sabendo disso. E eu fiquei muito feliz, porque, de fato, né? Você sente que todo aquele universo que você gostou tanto em Simon, ele realmente existe e tudo que aconteceu com ele teve consequências nas vidas de outras pessoas. Isso é muito interessante. E uma coisa que o Victor, né, coloca ali, é justamente essas críticas que muitas pessoas falaram contra o Simon, né? Que é uma família perfeita, que ele não tinha do que reclamar, que, nossa, foi tudo muito lindo, e ele era muito sortudo. Inclusive, na cabine de imprensa que eu fui assistir Simon, na época da estreia, depois do filme, rolou um bate-papo, uma conversa ali com as pessoas, e eu ouvi muita gente criticando o filme por causa disso, dizendo que é muito, né, surreal, é uma história muito bonita, mas que ela foge muito da realidade. E eu defendi o Simon, eu falei, pô, é real que realmente foge muito da realidade de muitas pessoas, mas com certeza tem alguém que passou por isso, teve pais muito desamorosos, teve pais compreensivos e, né, abraçou ali, tem amigos muito legais. Então, assim, a história do Simon é válida também. E aqui pra nós, né, gente, ela tava cansada, a gente toda vez é uma série, um filme LGBT, e é tudo sofrimento, alguém morre, ou, sabe, tem doença, enfim, é muito sofrimento. Eu acho que Simon, ele trouxe uma leveza, né, um ar mais assim, ó, temos esperança, né, e Vitor, ele consegue continuar aí com essa mesma linha, mesmo com todos esses problemas, essas pressões que o Vitor passa, a gente consegue ver uma leveza na série, né, uma esperança no fim do túnel. Uma coisa muito boa da série também é que o ator, né, ele é muito, muito carismático, a gente sente por ele, ele passa uma inocência, sabe, você sente por ele, fala, meu Deus do céu, eu quero pegar esse menino pra criar. Ele é muito inocentezinho, ele é muito bonzinho, e ele tenta, sabe, de todas as maneiras fazer as coisas pra que as pessoas não sintam nenhum peso, não fiquem tristes. Isso é uma questão que acontece com muitos LGBTs, né, porque eles fazem de tudo pra não machucar a família, né, não machucar a mãe, o pai, os irmãos. Então, eles vão se anulando e anulando sua felicidade pra que a família e os amigos e as pessoas ao redor permaneçam felizes. E isso bate umas coisinhas bem fortes ali nos episódios que você fica repensando muito, às vezes até em suas atitudes, porque o Victor, ele é muito fofinho. Uma coisa muito interessante da série também é que ela vai pegando os outros personagens e ela vai criando camadas nesses personagens no decorrer de cada episódio. Você vai fisgando ali mais uma camada dos outros personagens e você vai se apaixonando por eles também. você vai gostando muito deles e você quer saber mais deles e eu espero que numa segunda temporada eles consigam abordar mais. Eu acho que se os episódios tivessem um pouquinho mais de tempo, eles poderiam abordar mais essas pessoas, mas eles focaram mais no Victor, obviamente. Mas a gente consegue ali captar umas outras camadas muito interessantes, histórias que, inclusive, eu nunca vi sendo abordadas em outras séries, principalmente em séries adolescentes e tal. Então, espero que numa segunda temporada eles investam nisso. Mas a série é só perfeita e só elogios? Por mim, até seria, porque eu gostei muito. Mas, assim, tem algumas coisinhas que eles usam na trama que já estão bem datadas e bem batidas já. Todo mundo já viu isso, sabe? Negócio de alguém que lê uma carta ou alguém que ouve uma conversa no banheiro. Essas coisas a gente já viu tanto que acaba ficando assim, poxa, é sério que vocês estão levando a série por esse caminho? Mas a gente perdoa. Eu perdoei, gente. É um negócio clichêzinho, é adolescente, a gente perdoa. Porque, num todo, né? É muito bonitinho, é muito legal e, sabe? Ver o crescimento do Victor, ver como ele vai se descobrindo e como ele vai reagindo às coisas, é muito legal. Sério. A série estreou no serviço de streaming Hulu, Hulu. Eu não sei falar, obviamente, porque eu nunca sei falar nada. Não tem no Brasil, tá, meninas? Tudo bom. Mas, assim, você consegue encontrar, como eu encontrei online, né? Eu não tinha essa bateria de ser isso. Vale muito a pena, gente. Sério. Se você tiver a oportunidade de assistir com amor, Victor, love, Victor, assista. Vocês vão se apaixonar pelo Victor, vocês vão se apaixonar pelos outros personagens e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação. Eu espero que vocês encontrem love, Victor, para assistir e depois comentem pra mim aí o que é que vocês acharam da série ou o que vocês esperam da série caso você não tenha assistido ainda. Se você está ansioso pra assistir, comenta aqui embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau. Tchau.